Bom dia, pessoal! Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui os meus Denfall. Vou estar falando a respeito de floração, como que você vai conseguir fazer essa orquídea que tá florindo, gente. É uma orquídea que floresce aí praticamente que o ano todo. Tem uma floração bem duradoura, dura aí mais de 30 dias. Olha essa que coisa linda! Essa daqui eu comprei recente, tá? Com essa floração linda aqui que vocês estão vendo. Uma coisa que eu falo para vocês, gente, baseada aqui no meu cultivo, que nem todas vão florir na mesma luminosidade, tá? Você pode ter aí algumas que não vão conseguir estar florindo, que é o exemplo dessa que eu vou mostrar para vocês agora. Olha que coisa linda essa! Final de floração por aqui. Essa aqui que tá no vasinho marrom. Essa orquídea eu cultivei ela praticamente um ano naquele canto ali mais baixo do orquidário, onde hoje fica os catacétanos. Aí eu percebi que a planta tava com dificuldade em estar florindo e eu coloquei ela aqui em cima, no alto. E olha aqui para vocês verem, gente, o resultado. E olha a flor que diferente, que linda! Infelizmente, acabou abortando alguns botões, porque ficou batendo no arame aqui, olha. E como os botões são bem sensíveis, aí acabou abortando. Aí vai abrir. No caso aqui tem duas abertas e tem mais dois botões. Mas o fato de eu ter mudado ela de lugar, eu tive esse resultado aí maravilhoso. Aí, se você estiver aí na casa de vocês alguma que não quer florir de jeito nenhum, é isso que vocês têm que fazer. Muda ela de lugar, coloca para receber mais luz, coloca um adubo bem maravilhoso para ela também, que elas precisam para ficar bem forte. E outra que eu vou mostrar para vocês é essa daqui, gente, que eu coloquei ali em cima daqueles tijolos. Observe que o sol ainda não chegou ali, mas ela já tá recebendo um pouquinho ali de luz do sol. Vai ficar aqui a sol pleno. Eu vou adaptar esse denfal ao sol pleno, gente. Essa orquídea aqui já me deu florações aí maravilhosas. Vou deixar alguns vídeos para vocês na descrição, para vocês verem do que eu tô falando. Já me deu muitas alegrias e já tem bastante tempo que ela não floresce. Depois que eu construí esse meu orquidário novo, ela não floresceu mais. Eu vou deixar os vídeos que vocês vão ver que no meu orquidário antigo, o sombrite era bem baixo e ela floria, coisa mais linda, gente. E agora tá com muita brotação e nunca mais ela floriu. Agora ela vai ficar aqui no sol pleno. Começou a queimar algumas folhinhas, mas ela vai se adaptar aqui. E eu vou atualizar para vocês essa orquídea. Eu quero que vocês acompanhem comigo o resultado que a gente vai conseguir com essa orquídea aqui sendo cultivada a sol pleno. Um detalhe é que não pega sol o dia todo aqui, tá, gente? Pega sol até mais ou menos uma e meia, duas horas da tarde. Deu para vocês entenderem que o que faz elas florirem é a luz do sol. Umas precisam de mais, outras de menos. E a gente vai adaptando conforme a necessidade de cada uma, tá, gente? Espero que vocês compartilhem o vídeo. Deixa o joinha aqui, tá? Um excelente dia para todos e até a próxima!